Este homem foi encaminhado para a delegacia após ser acusado de assaltar e abusar sexualmente de duas mulheres no bairro Santa Rosa 2, em Cuiabá. Segundo informações, ele teria contactado as mulheres que realizavam serviços por meio de site e aplicativo adulto. Chegando ao local combinado, o homem ameaçou as vítimas que estavam acompanhadas de um amigo. Ele usou uma faca e uma arma artesanal para praticar o crime. Para vocês verem a arma aqui, a arma que está aí é uma arma artesanal. A princípio, calça é uma munição de 22, no caso munição real, efetua disparo, ele estava de posse da faca e a espécie de dinheiro que o homem praticou o furto, quer dizer o roubo. Aí, no caso, a vítima relatou também, como eu disse posteriormente, que ele abusou da vítima da mulher. Uma das vítimas foi amarrada. Quando eu consegui me soltar e saí correndo na rua, fui até a conveniência. E ele disse para elas assim, eu vou levar vocês até o outro quarto porque eu vou transar com vocês na frente do seu amigo. E aí, ele pegou e quando ele foi no outro quarto, ele não me encontrou, ele saiu correndo até o portão. Nisso, elas saíram, uma foi para a cozinha, a outra foi para o outro quarto da casa. E quando ele voltou para procurar elas, elas saíram para fora e saíram peladas. Foi quando a polícia chegou e colocaram ela na vinheta da viatura. O suspeito tentou fugir, mas após o cerco policial, foi preso em um terreno baldio na região. Só roubei, cara. Não culpei ninguém, cara. Eu roubei. De verdade, eu roubei. Entendeu? Eu peguei o dinheiro, entendeu? Tá, eu não culpei não, porque eu não tenho certidão. Não tenho certidão, não, cara. Isso é tudo, cara. Então você está falando que as vítimas que estão aqui agora, na delegacia, prestando depoimento, estão mentindo. É isso que você está falando? Vamos me aposar de tudo jeito. Vamos me aposar de tudo jeito. Vamos me aposar de tudo jeito. O que passa pela cabeça de uma pessoa? De fazer uma coisa dessa. Eu só roubei, cara. Eu roubei. Eu roubei. Não é só roubar, mas roubar também é feio. Peraí, eu estou dando minha vida para o outro. Eu estou machucando o braço, cara. Ai, cara, deixa eu quieto. Meu braço está machucando tudo, pelo amor de Deus. Me deixa quieto. Ai, meu marido. Esse choro é porque está machucando ou porque está arrependido? Está machucando. Você não está arrependido do que fez? Arrependido eu sou, cara. Quem é que não fica arrependido no programa dessa, cara? As vítimas foram ouvidas e o acusado foi encaminhado para a Polícia Civil para a audiência de custódia.